Opa ai rapaz, já cheguei aqui tomando prejuízo Furou meu pneu véi Já chegou com a roda rasgada Tadinha escadar com tartaruga Obre um opo Esse é um, dois, três É a mão na pula Bem-vindo ao nordeste, seja bem-vindo carioquinha Nada a ver essa puta porra Olha lá meu pneu como tá já Cheguei já com o pneu lascado essa porra Lascaram a roda dele Ele tem costume de fazer isso, pô! Velho, pode falar do meu lugar aqui, que o Nordeste todo mundo tá ligado. Quem acha que é verdade, já deixa o like. Nordeste é lugar de paz, prosperidade, amor, união. E Nordeste aqui, você se abraça. Aqui não tem violência. Bora, bora! Pelo que fosse, tranquilo. A gente já tá acostumado, pô. A gente vai do Rio de Janeiro. A bala zumbindo no pé do ouvido. A violência é costume. É, sim, é. Porra, pino! Pino! Sai! Passa! Sai! É um rebanho de retardado. Eu vim do Rio de Janeiro. É dois e três e dois em pé do ouvido. Você não sabe nem definir um barulho de tiro com barulho de bomba. Isso aí foi bomba, idiota. Eita, porra! Ele levou um tiro! Eu não arreava, homem! É tiro mesmo! É hoje que eu vou tirar todo mundo da Dona Zé Lícia, cago homem! Pera aí, porra! Pera aí, pera aí, se liga! Pera aí, se liga! Pera aí, se liga! Se liga! Você vai ver mulher pelada agora! Mulher pelada! Deixa, deixa, deixa! Fica na sua! Agora encoste mais! E como é mulher pelada? Tem mulher pelada onde? Pera aí! Pera aí, ó! Tem duas mulheres peladas! Tem duas mulheres peladas! É porque, pô! Isso aqui é uma foto, velho! Então, já não se faz mais bomba como antes, ó! Bota mais, velho! Bota mais! Mas pra quê? Isso aí é pra quê? Isso aqui é porque vai rolar uma foto aqui! Na foto vai sair umas 10 mulheres peladas! Agora, quanto mais você se aproximar pra ver, mais a mulher fica mais nua! E a mulher tá aqui dentro? Fica aqui assim, ó! Não tô vendo não, idiota! E corte mais! E velho, quando você chegar em casa ela vai quebrar logo uma, depois de ver aí, ó! É! É de seguida! É? Eu vou quebrar? Sim! Mas encoste mais um pouquinho só! Mas eu tô vendo! Mas não é não, porra! Ó! Mas é agora, ó! Agora abre bem o olho! Ela já aparece que ora! De noite! De noite! De noite! E aí? Escada da Coelba! Brincadeira, mãe! Minha, calma aí! Por algum acaso o seu pai é padeiro, é? Hum! Não? Porra, eu tava pensando em comer uma rosquinha a olho! É! É brincadeira, porra! Não vem cá! Você não dança não! É boa dançar, porra! Eu tô cansada! Ih, velho! Eu tô te chamando é pra dançar, porra! Não é pra capinar que tal, não, velho! A paiva, velho! Graça, hein! E aí, mãe! Quer dar uma volta na minha motoca? Boa! Ou ele mesmo? E aí, mãe! Quer dar uma volta no meu cavalo? Pera cá, velho! Tá achando o que aqui? É barraca do BG? É! Ó, meu irmão! Pega a pista! Você sabe? Eu vim primeiro, velho! Eu vim primeiro de longe! Vim logo na casa! Primeiro! Primeiro, ó! Porra, meu irmão! Eita, mãe! Você não é pescoço, mas mexeu com minha cabeça, avô! Vai fazendo assim, amor! Você mora sempre aqui? Você tem namorado, é? Eita, meu Deus! Como é o nome da morena? Eu sou Maria do bairro! Porra! Pra mais, pra Maria do Pafo! Que dor de bosta da porra é essa, rapaz? Mas o homem que se preza sempre traz um trai-dentinho, hein, morena? Escove um dente que hoje tem! Será que tu é doido, né, Saraiva? Tu vai estourar isso na mão mesmo, hein? Eu estouro! Mas se você é maluco, eu só estoura aquela magrinha parecendo com negueba! Eu vi uma guerra de espada aqui, velho! Vai com sua guerra de espada pra lá, pai! Vem cá, Pivete! Vem cá, Pivete! Vem cá, você está dizendo pra gente aqui que você vai estourar essa bomba, não é, mãe? É, aí é uma vez de cada! Pera aí! Essa bomba desse tamanho aqui é assim! Estouro, estouro! Eu vou logo dar ideia! Se liga, pô! Se você morrer não é comigo, não! Não sei se eu sou! Cala a boca aí! Cala a boca, cala a boca! Cala a boca! Assim, 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 assim! Pivete, acabei eu aí, pai! Liga pra sua mão aí, pivete! Pera 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 aí, pivete! Cala a boca, cala! Cala a boca, cala! Agora vai! Não é pra ir pra longe também, é pra ficar por aqui, vocês, viu? Pera aí, pivete! Agora vai, pivete! Agora vai, pivete! Agora vai! Bota de lado assim, Laila! Você é melhor ainda, pivete! Pivete! Deixa eu acender aí, Marquinha! Na moral de ideia! Bota de lado! Bota a porra de lado! Deixa eu acender aí, Marquinha! Pera aí, pivete! Isso aí quando o cara não dá o fogo em casa, nem na rua! Sai! Porra! A porra! Ele estourou! Ele estourou! Pera aí, pera aí, pera aí! Agora é sua vez, velho! Maniata me chamando! Pera aí, pivete! Pera aí, pivete! Pera aí, pivete! Pera aí, pivete! A bomba de 50! Mas não parece que você estourou agora! Pois sim! É porque você viu de onde? Segura aí! Segura aí! Véi, então eu vou estourar essa porra assim, ó! E aí, homem! Mentira! 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 É melhor estourar assim! Medroso! Aqui é Titúrio! Aqui é homem! Quer falar alguma coisa de mensagem pra sua mãe? Não tem como é de desistir, não! Ó, depois de Marquinha, quem mais estourar, sou eu! Seu pai vai ficar com... Homem! Para, velho! Pera aí, pera aí, pera aí! Eu tô falando sério! Eu tô falando sério! Pera aí, Daniel! Marquinha não deu de verdade! Ai, ai, ai! Desgraça! Homem! Meu braço! Pedro Cabral! Manha, vem cá! Oi, oi, oi! Ai, ai, ai! Agora é sua vez, Pivete! Uau! Porra! Olha a porra! Marquinha sentou! É isso aí, galera! Linda do meu agrado! Este foi mais um vídeo feito com muito carinho pra vocês! E se você gostou, maluca, já vai deixando o like! E a meta é de quanto? 20 mil likes! Senta o dedo no like, galera! E pra você que tá assistindo o vídeo que ainda não é inscrito no canal! Aí você tá achando que tá inscrito no canal! Você não tá inscrito no canal não! Olha aí se tá inscrito! Pira! Ativa o sininho! Porque nós vamos chegar a um milhão de inscritos! Canarriêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Cadê o milhão? Aqui é as pedigas! Olha, comenta aí pra você! Qual a melhor época do ano, hein? Porque tem gente que gosta de São João! Tem gente gosta de ano novo! Tem gente gosta de Natal! Carnaval! Carnaval! Eu prefiro São João! E você, comenta aí que eu vou deixar coração em todos os comentários! Sem penas! Ei, você aí, você mesmo, no Instagram, eu sei que você tem Chega agora no Instagram do Oxe Que Viagem E ó, nosso story lá tá abadalado, pai Assista a todos e converse com a gente Tamo divulgando geral, daquele jeito Chega logo, vai A cobra é assim, não é a cobra, é a cobra, é a cobra É a cobra, é a cobra, é o que você tá Oxe Que viagem Que viagem